Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu aqui outra vez. Eu vou dar algumas dicas aqui pra cabelos com queda e fios quebrando, tá? Dica número 1. Colocar o cabeludo sempre limpo. Por quê? Porque quando o cabeludo está sempre limpo, os nutrientes que estão no seu corpo vão passar por burro capilar e consequentemente por fio. Então, mantenha o couro cabeludo limpo. Não fique sopando o couro cabeludo de óleo. Ah, mas o óleo de coco cresce. O óleo de coco cresce, mas não significa que você tem que entupir. Deixar lá bem entupido. Porque menos é mais. É pra umedecer os dedos. Passar no couro cabeludo. E se possível, primeiro usar um tônico. O tônico de álcool da gota dourada, vamos dizer assim, que é pré-lavagem. Aí se possível, você passa ele primeiro, limpa. Depois você pode botar o óleo de coco, umedecer o dedo, fazer a massagem. Segurando o couro cabeludo, ó. Segura e faz isso aqui, ó. Não é pra fazer assim, não. É assim, ó. Segurando o couro cabeludo e fazendo a massagem circular. Tá? O tônico de álcool da gota dourada é pra ser usado de duas a três vezes por semana. Durante três meses. E cresce o cabelo, viu? Cresce. Eu digo pra você que cresce. Segunda dica. Fios. A umectação é pros fios. Você vai colocar a umectação longe do couro cabeludo, gente. Por favor. Coloca a umectação longe do couro cabeludo. Porque é assim, ó. Você encharca a cabeça de óleo. Encharca a primeira, encharca a segunda, encharca a terceira, encharca a quarta. A quarta, vamos dizer assim. Desculpa, eu tô errando. Encharca até mil vezes. Mas vai ter um dia que o couro cabeludo não vai aguentar de tanto óleo. Tudo tem que ser em equilíbrio. Menos é mais. Não se esqueça. Então, primeira dica já foi dada. Segunda dica já foi dada. Se você passou química, seu cabelo tá quebrando, pegue azeite de oliva extra virgem. Eu já solvei alguns cabelos com esse conceito. Com esse conselho. Pega o fio do cabelo, limpa o couro cabeludo e passa azeite de oliva extra virgem nos fios. Cabelos que têm química, esses precisam de muita umectação. Tá? Beleza. Você fez isso? Pronto. Você fez uma pré-lavagem. E se você tiver paciência, faça um pré-pô. Pegue um creme, coloque um pouquinho de nada de óleo de risco, uma besteirinha, uma colherzinha pequena. Coloque uma colher maior de óleo de coco. Beleza? Bote dentro do creme, misture e passe. Mexa, mexa e prenda o cabelo. Pronto. Nada de creme e óleo de mar no couro cabeludo. Essas duas coisas são bem contundentes. Se você fizer isso, você depois vai voltar aqui embaixo e vai me agradecer. Tá bom? Outra coisa. Nosso cabelo, a maior proteína do nosso cabelo é a proteína. A maior proteína do nosso cabelo é a queratina. Dentro da queratina tem os aminoácidos. Ah, eu tomo vitamina, não dá certo. Ah, eu tomo essa vitamina, não dá certo. Bem, olha só. Se você entope as artérias, como é que o nutriente vai passar? Isso é tão claro como água, gente. Como é que o nutriente passa, gente? Por favor. Precisamos sempre fazer uma limpeza do nosso corpo, um detox, água com limão, chás. Pesquise a internet que está ensopada de boas receitas. Pesquise em sites confiáveis, tá? Tem muitos médicos bons aí na internet, tá bom? Então, ó. Faça um detox no seu organismo. Procure comer. Eu não posso dizer pra você que não coma as coisas que você gosta, porque eu sei que não é brincadeira largar, tá? Mas se você tiver um pouco de força de vontade, coma mais frutas, verduras, legumes, semente, castanha. Você pode pegar a semente da abóbora, botar no forno, assar, fazer uma farinhazinha no mixer e botar na comida, tá? A gente precisa dessas vitaminas. Por quê? Porque quando a vitamina nutriente entra no nosso corpo, o último lugar que vai chegar é no cabelo, no couro cabeludo e nas unhas, tá? Então, o nosso cabelo precisa de biotina, de queratina, de colágeno, cistina, cisterina. Os nomes de aminoácidos assim. Eu vou botar aí no box de informação o nome, tá? Os nomes. Precisa de vitamina A, D e E. A D vem pelo sol. A, D e E. Porque são vitaminas lipossolúrguesas, elas não saem assim do corpo. Mas as outras vitaminas a gente tem que colocar todo dia. Então, às vezes a nossa alimentação tá difícil, então a gente precisa procurar o nosso médico e suplementar. A gente precisa suplementar. Para todo sempre, amém. Agora, é claro, é bom ir pro médico pra você medir os níveis de vitamina A, os níveis de vitamina D e os níveis de vitamina E. Se você fizer isso, então as outras que estiverem faltando, então você vai suplementar. Você pode suplementar separadamente. Mas vá pro médico. Grávidas, vá pro médico. Não venha, eu só tô dando dicas. Eu não tô, não sou médica. Mas eu pesquiso e sei que essas coisas são bem claras pra minha mente. Então, eu tô dividindo com vocês. Vocês verem que eu não passo nem muita receita. Porque é como eu já disse em outro vídeo aí. Qualquer cebola. Cebola faz bem? Faz. Mas às vezes uma pessoa usa cebola. Cebola é muito ácida. Aí você resseca o cabelo. O cabelo vira... Deixa pra lá. Não tem secado. Outra coisa. Tem cabelos que são oleosos. Tem cabelos que são normais. Tem cabelos que são secos. Os cabelos do tipo 4, geralmente, eles são secos. Eles não estão secos. Eles são. Por exemplo, meu cabelo é ressecado. Por quê? Porque o óleo natural que eu produzo, fica difícil passar pra ponta. Então, eu tenho que fazer a umectação. E eu procuro escolher os melhores óleos. Um óleo que eu tô querendo muito usar é o óleo de jojoba. Porque o óleo de jojoba, sim, é uma maravilha. Mas essas são as minhas dicas de hoje, gente. Não adianta eu estar passando receitas pra vocês e vocês não seguirem as dicas internas. Você precisa das vitaminas, precisa dos minerais, porque eles vão participar do crescimento do seu cabelo. Outra coisa. Eu vi num vídeo, e é verdade, que a pessoa que quer que o cabelo cresça, precisa emagrecer. Sabia? Precisa emagrecer. Uma pessoa que tá acima do peso, ela tá inflamada em seu organismo. Porque muito óleo, muita fritura, muita batata frita, muito fast food, não vai ajudar o cabelo a crescer. Não vai, tá? Então, você que tá com queda, faça isso. Limpa esse couro cabeludo, por favor. Seu fruta quebradiço, você que passou química, azeite de oliva está virgem, longe da raiz, até a ponta. Deixa lá uma hora e pronto. Use o tônico de gengibre. Use o tônico de canela, que é uma maravilha. Eu amei o tônico de canela. Acabou de ficar muito macio, gente. Vocês não têm noção. Acabou de ficar muito macio, tá? Vocês que estão em transição, tenha paciência. Transição é uma guerra. Transição não é brincadeira. Sair do cabelo de uma fase pra outra. Às vezes a pessoa tem muita paixão pro cabelo cumprido. De repente tem que cortar. Aí para de usar a química, o cabelo começa a quebrar. Porque o cabelo tá em abstinência. É isso aí que acontece com o cabelo em transição. É uma abstinência total. E hoje eu tô aqui feliz com o meu cabelo. Já fez um ano em abril desse ano que eu cortei ele. E se eu fosse fazer besteira, coisa que eu não vou fazer mais. Ele já tá aqui, ó. Ele já tá aqui, ó. Já tá aqui. Ele já tá enorme no meu cabelo, gente. Tá bom? Ele já tá enorme no meu cabelo. Certo? Não gosto de ficar entupindo ele de muito creme pra dormir. Não é bom dormir com o cabelo molhado. Não é bom, gente. Por favor. E ele fica assim mais alto. Porque eu durmo com ele preso. No dia seguinte eu passo o cremezinho assim nas pontas e pronto. Tá? Mas por favor, ouça esses conselhos. Ouça. Além do que você vai comer. Se nutrir bem. Para que você tenha um cabelo bonito. Aí você vai tá cuidando da sua saúde. Chás. Eu. 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 Grávidas. Cuidado. Tudo que eu falar aqui, vai procurar seu médico. Mas eu voltei a tomar o chá de amora. Tá? O chá de amora é uma beleza pra saúde. Tá? Continuo usando os meus óleos essenciais. Continuo. Porque eles me dão alegria. É bom pra minha vida. Eu amo. Limão siciliano. Pepper mint. Eu amo o essencial de pepper mint. Hortelã pimenta. E amo o óleo de lavanda. Tá? Outra coisa. Cabelo cai por causa do estresse. Esse hormônio chamado cortisol. Ele tem que ficar no nível dele. Porque também se baixar pra zero, aí qualquer coisa que você precisar correr, você vai ficar parado. Não. O cortisol tem que ficar no nível correto. Todos os hormônios tem que estar regulados no nosso corpo. Tá bom? Então, qualquer coisa que você quiser perguntar, entra aí embaixo. Eu estou pesquisando sobre chás. Os chás que são cientificamente comprovados. Tá? E nem tudo que é cientificamente comprovado, eu me dou bem ou você se dá bem. Não é assim. Os chás que são cientificamente comprovados. A cebola, segundo o que falo, é cientificamente comprovado. Ainda vou pesquisar mais sobre a cebola, mas eu não uso porque realmente eu não gosto. Eu não gostei da cebola. Eu como a cebola diferente porque o que ela tem vai passar pro meu organismo. Tá bom? Então, tudo que você precisar, se você precisar de algum conselho, entra aí embaixo. Tá? Eu estou querendo criar um WhatsApp. Vou deixar ele fechado. Vou tornar a criar o WhatsApp. Eu crio. As pessoas não entram. Mas se vocês precisarem de conselhos, eu já salvei cabelos. Tá? Dando conselho. Se você precisar de conselho, eu vou deixar aí o link do grupo que eu vou criar. E lá a gente conversa melhor. Tá bom? Vou deixar o grupo fechado. Aí depois eu abro. Depois eu fecho. E aí lá vai. Tá certo, gente? Um abraço. Fiquem com Deus. E não façam nada sem procurar seu médico. Tá bom? Eu volto com mais informações. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.